Depois de passar por uma rodada de apresentação que envolveu diplomatas, empresários e delegações internacionais como os chineses na capital paulista na semana passada, o programa de aceleração do crescimento chegou a mais um estado do país. Hoje foi a vez da população do Rio Grande do Norte conhecer as obras e serviços que vão mudar o estado nos próximos anos. São 141 projetos, no total cerca de 32 bilhões de reais já estão destinados para o estado. São 141 obras que vão trazer aqui benefício para a população, desenvolvimento para o estado. São obras em rodovias para atender demandas da educação e saúde, geração de energia, abastecimento de água, saneamento básico, recuperação e construção de novas barragens, além de novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, expansão da rede 4G e implementação do 5G no estado. Em rodovias, por exemplo, são oito obras de duplicação e construção de novas estradas. Só na área de transporte, pessoal, vai ser aqui no RN investido 1 bilhão e 700 milhões de reais nos próximos quatro anos, contando com esse. O novo PAC no Rio Grande do Norte vai priorizar também a retomada de 18 obras de unidades básicas de saúde em 14 municípios e a finalização de 111 obras em 59 cidades, em escolas, creches e quadras. Estão planejadas também, na área de habitação, 5.128 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Nós, ao definir o PAC, definimos que todas as obras, aquelas obras estruturantes, obras da área social, escolas, unidades de saúde, que haviam sido iniciadas, muitas delas paralisadas foram se arrastando, todas elas foram incorporadas ao PAC, porque o dinheiro que está nessas obras pertence ao povo brasileiro.